Atenção você mulher que está gestante ou puérpera, né? Se você não recebeu a primeira dose da vacina AstraZeneca, pode agora receber a segunda dose. Aliás, se você já recebeu a primeira dose, você pode receber agora a segunda dose de outro fabricante. Olha só, o Ministério da Saúde autorizou esse intercâmbio das vacinas. E quem traz mais informações pra gente sobre isso é a nossa querida Tati Simo. Vai lá. Olá, Rude. Bom dia pra você também. Bom dia pra toda a nossa audiência do TVCA Agora. Pois é, mais um capítulo da novela Grávidas e Puérperas que foram imunizadas contra a Covid-19 com a primeira dose da vacina AstraZeneca. Mais um capítulo em meio a toda essa saga. Olha só. Há menos de um mês, Rude, você deve se lembrar, a gente noticiou aqui no TVCA Agora que essas mulheres, tanto as gestantes quanto as pérperas, que foram imunizadas com a primeira dose da AstraZeneca, elas só poderiam receber a segunda dose também da AstraZeneca 45 dias após o parto, no caso de gestante, e mulheres pérperas, que é esse mesmo período, né? Mas que elas deveriam, sim, tomar a segunda dose da AstraZeneca e fechar o ciclo de vacinação. Mas agora, nesta semana, o Ministério da Saúde mudou o discurso e essas mulheres, sejam elas grávidas ou puérperas, poderão receber a segunda dose com a vacina da Pfizer, preferencialmente, ou da Coronavac, caso não encontre a Pfizer. E aqui em Mato Grosso do Sul, essa recomendação já foi acatada. Inclusive, a autorização dessa medida foi anunciada nesta semana pelo secretário estadual de Saúde, o senhor Geraldo Rezende. Segundo ele, Mato Grosso do Sul está seguindo a recomendação que vem do Ministério da Saúde e que esses dois grupos de mulheres poderão tomar a segunda dose a partir da remessa de vacinas que já chegou ao nosso estado entre ontem e hoje, nessa semana, aqui na cidade. O titular da pasta alega que a medida é sustentada por estudos científicos que garantem a eficácia de combinar os fabricantes. A gente separou, Rui, de um trecho do que o secretário falou a respeito deste assunto durante a transmissão de uma live. Vamos acompanhar juntos. A gestante que tomou a AstraZeneca poderá completar o ciclo vacinal com a vacina da Pfizer. Se não tem a vacina da Pfizer, e vamos ter nessa remessa agora, e tem os municípios que têm vacina da Pfizer, poderão optar por fazer, por completar o ciclo vacinal com a vacina da Coronavac, a vacina do Instituto Butantan. Mas é importante completar o ciclo vacinal. Pois é, Rui, a gente acompanhou as informações do secretário de Saúde. E uma última informação é de que, desde 11 de maio, a aplicação da AstraZeneca está suspensa entre as gestantes e as próperas em todo o país. Claro que Três Lagoas também aderiu a essa suspensão. Aqui no nosso município, 76 mulheres foram vacinadas com a AstraZeneca no período em que ainda era permitido. Felizmente, nenhuma dessas mulheres relatou reações graves. A gente segue acompanhando todas as mudanças, todas as novidades envolvendo a campanha de vacinação contra a Covid aqui em Três Lagoas. E a gente, sempre que tiver, volta aqui na programação para passar para a comunidade. Volto contigo.